A Gala do Desporto de Santarém voltou a distinguir uma multiplicidade de atletas do Conselho que se distinguiram pelos seus resultados desportivos no ano anterior. A cerimónia decorreu na noite de 12 de Abril e contou com o humor do apresentador João Manzara. Para além da entrega de prémios, reservou-se tempo para algumas atuações. O ex-presidente da Associação de Futebol de Santarém, Rui Manhoso, atual dirigente da Federação Portuguesa de Futebol recebeu o prémio de dedicação numa noite de enaltecimento do desporto. A Gala do Desporto de Santarém, Rui Manhoso, atualizações de Futebol de Santarém, Rui Manhoso, Rui Manhoso, atualizações de Futebol de Santarém, Rui Manhoso, atualizações de Futebol de Santarém.